Como líder do governo já peço, porque também se não é a casa legislativa, o prefeito também não estaria fazendo tantas melhorias na nossa cidade. Então, como líder do governo, a partir também de 1º de janeiro, é fácil ser líder do governo Fernando Jordão. Termina também a missão da vereadora Luciana como líder. Quero dizer aqui à nova mesa diretora que estarei aqui como líder do governo a partir também de 1º de janeiro. Seria o novo líder. Termina também a missão da vereadora Luciana como líder. Está me entregando essa batuta. Já fui líder do governo Fernando Jordão. É fácil ser líder do governo Fernando Jordão, até porque tem feito muito pela nossa cidade. E esta casa tem o ajudado. Porque também, se não é a casa legislativa, o prefeito também não estaria fazendo tantas melhorias na nossa cidade. Então, estarei aqui como líder do governo, ajudando a nova mesa, ajudando o legislativo, conforme a vereadora Luciana fez. Um excelente trabalho. Parabéns, vereadora, por esses dois anos de trabalho na frente aí da liderança. E conto com todos. Como líder do governo, já peço. Vamos ajudar a nova mesa diretora a fazer uma boa administração neste novo bienio aí. Tá bom, amigo? Tá bom, amigo?